Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei até você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Lembrando do que fomos Ainda estou Tanto tempo já passou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber Eu só queria te dizer É que eu Tentei deixar de amar Não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não esqueça de lembrar Eu nunca te esquecer Eu nunca te esquecer Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior Que na distância morro todo dia Sem você saber Mais o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior Sem você saber